A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 6 versículo 7 a 15 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Quando orar diz não useis muitas palavras como fazem os pagãos Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais Muito antes que vós o peçais Vós deveis rezar assim Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome Venha ao teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia dá-nos hoje Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram Vosso Pai que está nos céus também vos perdoará Mas se vós não perdoardes aos homens Vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes Durante a quaresma, seremos convidados à caridade, à mortificação, ao jejum, à penitência E seremos convidados à oração A sucessão de leituras da palavra de Deus Sempre nos conduzirá a estes três chamados atos de religião Hoje o foco se volta para a oração Como rezar? Para rezar bem, não é necessário usar muitas palavras Nós aprendemos a oração naquilo que ela tem de essencial com o Pai Nosso Temos duas versões do Pai Nosso Uma que está no Evangelho de São Mateus E esta que ouvimos hoje do Evangelho de São Lucas Quando nós rezamos o Pai Nosso, pedimos aquilo que é essencial Aquilo que nós precisamos, aquilo que não passa E assim nós aprendemos Que todas as outras orações Quando são parecidas com os pedidos do Pai Nosso São orações autênticas, são orações cristãs O que passa disso Não corresponde à natureza da nossa vida cristã Queremos então Estar muito abertos para reconhecer a beleza Da nossa oração cristã E também ter a certeza de que nós rezamos Em nome de Jesus e conduzidos pelo Espírito Santo E assim podemos chegar com confiança ao Pai do Céu Aprender a rezar Rezar bem Rezar constantemente Palavra de Vida Eterna Mas assim podemos chegar com confiança a mim E a cultura do Céu Uma Igreja E